Olá, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, vai depender em que horário você vai assistir esse vídeo. Eu sou o compulso Sebastião Ferreira, sou o autor de muitas músicas sertanejas, música pé de serra, enfim, bastante música, né? Mas a música que eu vou cantar hoje é uma música que não é minha, não foi eu que compus. Essa música é de Gordurinha e Nelinho, que foi gravada por Fagner, Luiz Gonzaga e outras feras do mundo musical, né? E eu vou cantar do meu jeitinho, do meu jeito, não imito ninguém, eu sou Sebastião Ferreira, pra quem não me conhece, tá? Vou cantar do meu jeito, certo? Um pouco, um pouquinho. Um pouquinho. Oh, Deus, perdoe este pobre coitado, que diz o mesmo, rezou um bocado, Pedindo pra chuva, caiu sem parar. Oh, Deus, será que o Senhor se mandou? E só por isso o sol se mirou, fazendo cair toda chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder o piquinho, pedi para chover, mas chover de massinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh, Deus, se eu não rever direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que ele sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe, eu enxergo meus olhos de água, E ter que pedir um cheirinho de mágoa, O sol em creme, se arretirá. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno, Desculpe, eu pedi para acabar com o ferro, Quem sempre queimou, comeu o Ceará. Desculpe, eu pedi para o sol se esconder o piquinho, Pedi para chover, mas chover de massinho, Pra ver se nascia uma planta no chão. Oh, Deus, se eu não rever direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que ele sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe, eu enxergo meus olhos de água, E ter que pedir um cheirinho de mágoa, O sol em creme, se arretirá. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno, Desculpe, eu pedi para acabar com o ferro, Quem sempre queimou, comeu o Ceará. Quem sempre queimou, comeu o Ceará. Quem sempre queimou, comeu o Ceará. Pois é, sempre queimou o Ceará. É terrível. Até o próximo vídeo aí, viu? Compartilhe com todas as pessoas que você conhece, tá bom? Por favor, compartilhe muito esse vídeo Com teu pai, com tua mãe, com teu irmão, com teu soco, Com tua sogra, com tua tia, com tua... Com todos aí. Todos, 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 todos. Beleza? Beleza?